Música O dia mais longo é um atrativo para Reginaldo passear com o filho Giovanni no parque da cidade e esquecer dos problemas do dia a dia A gente consegue aproveitar a claridade do dia que é, além de tudo, nos parece mais saudável e também passa uma sensação de maior segurança ao invés do que a noite O parque da cidade é um dos lugares mais procurados com a entrada do horário de verão O casal Márcio e Kátia aproveita o final de tarde mais longo para fazer caminhada e ter um tempinho a mais para ficar junto Está sendo perfeito o horário de verão, é super indicado para a gente poder aproveitar pelo menos essa uma hora a mais do dia A gente aproveita para isso também, conversar e caminhar juntos Outro ponto bastante procurado é a Avenida 9 de Julho Seja para caminhadas ou ir ao bar A personal trainer Thaís aproveita para fazer uma atividade física fora da academia e leva junto a aluna Adriana Eles aproveitam esse horário de verão que é mais tranquilo, mais seguro E não é, fica naquela mesmice da academia, da musculação, vem, caminha, corre Com esse horário fica bem mais gostoso mudar o ambiente, caminhar, ver mais gente E a gente optou por isso justamente por conta do horário ficar mais claro até mais tarde Já Eduardo prefere o barzinho para conversar com as amigas Parece que a gente está saindo mais cedo do trabalho Então a gente aproveita o finalzinho da tarde E é muito bom Carlos é gerente de um bar na 9 de Julho Ele não gosta muito do horário de verão Pois seu corpo nunca se acostumou Mas ele sabe, esse tempo a mais de outubro até fevereiro É bom para o lucro da empresa Considerando que o início do verão já tem um acréscimo de público O horário de verão ajuda um pouco mais, algo em torno de 20% a 30%